Então, aí, Jorda, a gente já pode ir lá para as imagens, falar um pouquinho das estratégias de remada. Quem quiser vir conhecer aqui a Bahia de Todos os Santos, a gente também vai... Então, vamos voltar lá para o iniciozinho. A correnteza enchente, o auge da vazante. O auge da vazante. Bom, então aqui, gente. A gente vai... Vamos simular algumas estratégias aqui. A gente vai sair aqui da Vivar, aqui do Farol da Barra, Porto da Barra. A gente vai estar aqui no auge da maré vazante. E vamos dizer que a gente vai... Vamos fazer os treinos mais rotineiros aqui. A gente vai dar um pulinho aqui no Forte São Marcelo ou no Boião do Ferreboche, que é um pouquinho para cima. É um treino aqui de 11 quilômetros. Então, a gente vai estar no auge da vazante. O que a gente vai fazer aqui dentro dessa estratégia? Vocês têm uma ideia? Então, aqui a gente vai ter uma estratégia aqui para fazer esse treino aqui na beira. Essas setinhas aqui, elas estão à tona aqui. O auge da vazante normalmente é no meio do ciclo, dessas seis horas. Então, aqui não tem o que fazer. É ir beirando, né? Beirando, beirando o máximo possível. Conhecendo, claro, o local para não meter o barco nas pedras. Mas, assim, beirando o máximo possível. E aí, no auge, se a gente estiver no auge, no retorno, a gente abrir bastante e pegar a força mais próximo do canal, né? Então, a gente pega a maior força. Chegando aqui, mais ou menos, um quilômetro antes do objetivo, a gente já começa a fazer uma reta aqui na diagonal até chegar o objetivo. Então, isso aqui é uma estratégia. No caso, a gente vai atravessar aqui a ilha de Itaparica. Recentemente, a gente já recebeu alguns atletas, alguns remadores. O Adelson, o Alexandre Manzan, de Brasília. E aí, a gente fez essa travessia aqui, pegando o final da correnteza enchente e o início da vazante. Então, a gente aproveitou a correnteza mais fraquinha, o momento que ela está mais fraca, e fez a travessia tranquila, de boa. E veio aqui no início da vazante, que estava fraco também. Então, assim, se estiver no auge, no meio da vazante, a gente sabe que a gente ia pegar uma condição mais desafiadora. Bruno. A gente pode passar. Para essa tela, a gente tem a contribuição da Marina, né? Que diz assim, vai pela costa. Vitor Bittencourt, pega o corredor da Vitória até a Gamboa. E o Otávio Ramos pergunta, beirando, pegaria a maré de retorno? Então, sim. Na volta, por exemplo, na maré vazante aqui, no auge da vazante, o que é que acontece? Essa correnteza, ela vem, ela bate naquele paredão da marinha, aqui na Bahia de Todos os Santos. Ela bate no paredão da Bahia Marina, e ela faz o quê? Ela entra com força e faz um vácuo, né? E faz uma onda. É engraçado que dá para a gente ver claramente, se tiver sujeira, inclusive, no mar, a gente vê a linha da corrente de retorno certinho, pela sujeira do mar. Então, a gente precisa abrir, beirar lá aquele boião que está no meio do canal, para a gente sair. E no segundo pier, aqui no Corridor da Vitória, depois dos cardeais, a gente fecha. Então, a gente sai dessa onda de retorno, né? E que normalmente acontece no auge da maré. Aí, quando a maré vai tomando a predominância, já no finalzinho, os barcos já viram. Então, é sempre ficar atento com isso. A gente pode seguir o outro exemplo, uma até nessa imagem mesmo, Jordan? Pode ser qualquer uma. Aqui, a gente tem aqui, ó, gente, o 80% do ano, a gente tem a predominância, todo local, né? Vocês estão aí em vários estados diferentes. Colocou essa linha, essa rosa dos ventos aqui, em cima da região de vocês, vocês já vão poder fazer essa ciência aí, em relação à estratégia de vento e correnteza. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem a predominância aqui, 80% do vento leste. Então, o que é que acontece? A gente tem todo o Corredor da Vitória aqui, os prédios altos aqui, né? Do Corredor da Vitória, da Barra. Então, essa região, do Porto da Barra até o Man, desculpa, essa região toda aqui é uma região que normalmente você tem aí 80% do ano com mal liso, que é a praia mais gostosa de tomar banho, porque a gente tem esse bloqueio dos edifícios. Você passa ali da Gamboa, já vai para o comércio, aí você já recebe esse vento leste ladal. Então, a gente tem essa predominância, onde a gente vai descendo aqui, né? Antes de outubro, né? Para baixo, em março, né? Fevereiro. Fevereiro vai terminando aqui o Nordeste, a gente vai predominando já o vento leste, sudeste e sul, que é quando entra aquele temporalzão, que a gente se diverte bastante, sai daqui do Porto, vai até em Nemas, são 23 quilômetros de Dalíndia, com o vento sul, com ondas grandes. E aí vocês vão aprendendo aí a descobrir o tesouro, né? Das condições aí da região de cada um de vocês. Bruno, estão pedindo para você, eu que estou manipulando aqui a apresentação, estão pedindo para você passar o mouse, mas como sou eu que estou compartilhando? Ah, sim. A gente não conseguiu, né? E também direcionar, né? Se você vai direcionar, ler, acho que fica fácil também se você ler os nomes que estão no mapa, né? Para as pessoas conseguirem enxergar um pouco mais. Isso foi uma dica do Vingo. E aí eu aproveito... Então, o que a gente falou aqui, Jorge? Antes de você me direcionar, só colocar uma dúvida do Carlos, que ele diz o seguinte, Bruno, então, nesse exemplo dessa travessia, vocês atravessaram no final da vazante e o retorno como foi? E a lua como estava? O vento teve influência? Que massa! Pergunta top, inteligente. Então, a gente foi no final da enchente, numa maré crescente, ou seja, a maré estava tranquilaça, maré mais fraca, né? Um volume menor de água. E a gente pegou o final da enchente e o início da vazante, que normalmente estava fraco, estava de boa. A gente pegou um vento sudeste, com ondulação sudeste, ou seja, a gente pegou um vento ladal e a gente veio numa correnteza bem tranquila. Por exemplo, se tivesse uma lua nova ou uma lua cheia, a volta ia ser sofrida. Aí eu já sabia. Mas foi bem tranquilo. Boa pergunta, parabéns. Ok. Vai para a próxima? Vamos para a próxima. Aqui a gente deu um exemplo. Vamos lá, eu fico com o mouse aqui, mas vamos lá, Jorda, você me ajuda aí. Então, essa condição aqui. A gente tem uma condição aqui da maré enchente, ressaltando aí que tem essas bases de força das luas, todo mundo já sabe. Então, a gente tem essa maré enchente com o vento. Uma condição clássica que tem aqui em Salvador, que essa é a top, que é essa ondulação da gente, que é a predominante ondulação sudeste. A ondulação sudeste aqui, ela vai diretamente aqui, Jorda, clica aqui nesse farol da barra e vai até a Ilha dos Frades lá, vai. Então, essa aqui é a direção sudeste. Então, a gente tem aqui uma correnteza enchente, ou seja, empurrando a gente para dentro da Bahia com uma ondulação sudeste que é a predominante aqui praticamente 100% do ano e se entrar um vento sudeste acima de 13 nós, a gente tem um dalíndio aqui do farol da barra até a Ilha dos Frades. Olha lá, preta, chegando com onda até na areia, 23 quilômetros aqui de dalíndio. Então, essa é uma das condições. ou uma maré cheia onde a gente sai daqui da preguiça, dessa região aqui, Jorda, perto aqui de Salvador, do nome de Salvador, um pouquinho para baixo, assim, em Salvador. A gente sai daqui, nesse vento leste, que é um vento que vem da costa aqui de Salvador para a ilha de Itaparica. A gente tem esse vento com essa ondulação sudeste, a gente pega um dalíndiozinho saindo de Salvador e vindo até Itaparica aqui do lado, olha, Jorda. Aí a gente pega esse daqui, aqui tem Salinas das Margaridas, a gente tem 40 quilômetros aqui de dalíndio. Então, a gente, a gente, podendo aproveitar bem essas condições, né, de ondulação, de vento, a gente tem diversão na nossa região o ano todo, né? Vai mudando o vento, vai mudando a correnteza, a gente tem como brincar aqui no lego da condição e da brincadeira oceânica. Bruno. Perguntas? Nanda Rachel. Bruno, índio, aonde mora o perigo? Na vazante, na enchente ou nas transições? Eita, pergunta boa. O perigo sempre mora dentro da cabeça da gente. Brincadeira. Ó, na correnteza vazante, é uma correnteza que vai trazer, vai trazer você para o alto mar, né? Então, assim, no alto mar, o que acontece? Você não tem muito barco, você não tem um pier, você não tem uma pedra, você não tem um barco ancorado com o pescador ali pescando. Então, quando você vai fazer estratégias, né, de viagem, de travessias, de treinos, na correnteza vazante, você tem que estar consciente, né, do teu nível psicológico, se der alguma bronca ali, o que é que você vai fazer? Você tem uma direção, você tem um norte, você vai ficar relaxada, você vai remar, nadar na diagonal, você vai desapegar do seu equipamento e vai se salvar. Então, você tem que estar preparado, você tem que saber o seu nível, né, psicológico, físico, técnico, e tem que saber a condição do seu equipamento. A forma mais segura é essa aí. na corrente enchente, essa corrente que vai te, né, vai te deixar, vai te levar para dentro da Bahia, você está mais aconchegada. Então, os treinos e as estratégias, sempre na correnteza vazante, tem que checar equipamento e saber até onde você pode ir, dentro daquele vento, dentro daquela correnteza, aí sim, o mar, ele vai se tornar o lugar mais seguro da cidade, né. Imagine que você está com atividade física, sem pacto, sem assalto, sem poluição, e você conhecendo essa condição do mar, conhecendo o seu nível psicológico, seu nível físico e seu nível técnico, você não vai querer sair do mar mais nunca. O mar vai ser o seu lugar. Então, aí a gente está com o exemplo da correnteza enchente, que eu dei esse exemplo aqui, e qual é a próxima jorda? Início, final da enchente, início da vazante. Essa foi a condição que a gente atravessou ontem aqui, levando os amigos. Então, a gente pegou uma correnteza crescente no início, na final da enchente, no início da vazante. Você vê que aqui essa setinha vermelha mostra esse ciclo já começando a iniciar aqui a vazante, enquanto está no final da enchente. Isso aqui acontece em todas as bahias, gente. sempre tem esse reversozinho, uma hora antes, 40 minutos antes, a amarela começa a vazar na beira ou encher, dependendo do final do ciclo. Tem alguma pergunta de estratégia dentro dessas condições? Complica o curso aí, gente, está fácil isso aqui. Bruno, o Wallace, ele fez um comentário, aí que mora o perigo, Caio Lindo. Não entendi muito bem, mas vamos lá. O César pergunta o seguinte, na contracosta de Itaparica, enche pela barra falsa ou por Itaparica? O César. Meu irmão, aí você está fazendo uma pergunta bem complicada de barra falsa, verdadeira, tudo, aí complicou tudo. A gente pode falar aqui do ciclo, a gente tem um ciclo de enchente que está no Indy Fiders, se você colocar aí, por exemplo, Salvador, Farol da Barra, você vai pegar toda a Bahia e todos os santos. Então, essa barra falsa, essa barra verdadeira, eu não sei o que você está falando, mas o ciclo é sempre isso, na beirinha, uma hora antes ele vai virar para a correnteza anterior, a correnteza posterior, quer dizer, desculpa, e dependendo das luas crescentes, miguante, está com a maré fraca ou cheia e nova, você vai ter mais volume de água. E aí entra o vento, que aí a leitura já fica a correnteza vento, a gente conversou hoje aí, então isso é a base, é o mais importante você conhecer, a força da natureza, o resto aí de barra falsa, barra verdadeira, aí realmente não sei te responder. E aí Obrigado.